Você se acha criativo? Já experimentou uma rota diferente? Quem faz essas provocações para a gente pensar é a Maíra Duvale, mentora e coordenadora do Núcleo de Inovação da M. Murad, da Fundação Getúlio Vargas, e ela mesma responde. Nós somos todos criativos. E aí a gente nasce fora da caixinha e aí coloca a gente dentro da caixa. E aí falam para a gente agora sair da caixa. E aí a gente fica doido, né? Porque ao longo da vida a gente vai adormecendo a nossa criatividade. E agora a gente começa aqui então a acordar essa criatividade e sair do piloto automático. E foi exatamente isso que o analista de tecnologia da informação Adriano Dodó fez. Ele trabalha há oito anos na divisão de desenvolvimento de produtos da Dataprev no Ceará e viu num problema de família uma oportunidade para inovar e ajudar muita gente. Ficou curioso? Então vem comigo. Eu sou Ana Pimenta e esse é o Inovaí, o podcast da Dataprev. Estamos falando de um aplicativo lançado esse ano para que os aposentados e pensionistas do INSS possam fazer a prova de vida sem sair de casa. Vale lembrar que a prova de vida é exigida pela Previdência para evitar fraudes nos benefícios. Bom, tudo começou com uma viagem para o interior num fim de semana. Mas é o analista Adriano Dodó que vai contar essa história. Falando de prova de vida, começou a história do Prova de Vida, né? Que é uma ideia que hoje é um produto da Dataprev. Em 2017, a Dataprev estava organizando um hackathon. Hackathon o quê, Adriano? Peraí, vamos explicar isso direito. Deixa eu consultar aqui o banco de dados. Significado de hackathon. Hackathon é uma expressão em inglês que quer dizer maratona de programação. Os participantes se reúnem por várias horas seguidas para desenvolver ideias inovadoras para a área de tecnologia. Agora sim, pode continuar, Adriano. Eu estava divulgando o evento, a Dataprev, e eu participando da palestra, eu vi que o evento era bacana, mas naquele momento eu não tinha nada para sugerir. Mas aconteceu o seguinte, no final de semana, após esse evento, eu viajei para o interior do estado, aqui no Ceará. E lá eu ouvi uma história da minha família que foi o ponto de partida por prova de vida. Os meus tios e a minha mãe, falando que a minha avó, que era cadeirante na época e beneficiária do INSS, ela era aposentada, tinha que comparecer a uma agência para comprovar que estava viva. Se ela não fosse, ela ia perder o benefício, ia ficar suspensa. Essa viagem foi muito difícil para a família. Foi colocá-la dentro de um carro, a agência não era perto, era 50 quilômetros de distância. O percurso foi um pouco, a estrada ruim, o calor do sertão, a viagem de volta, a saúde dela frágil. Quando eu vi esse relato, aquilo me tocou, e eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para ajudar a minha avó? Para ela não ter medo de se passar por isso, né? Eu trabalho em uma empresa de TI, uma empresa que presta serviço para o INSS, que trabalha com aposentados. E eu acho que eu posso fazer alguma coisa. E aí veio, acendeu a luzinha, né? Tem um hackathon, e eu vou sugerir uma ideia para o hackathon, que vai ser fazer a prova de vida por meio de um aplicativo. E foi assim que a ideia entrou na data breve. Isso é para você e para a sua equipe que venceram aquele hackathon com essa ideia genial, Adriano. Isso é só um bigode sem barba, né? Modesto. Gente, ele diz isso porque a cara do Santos Dumont, outro gênio. Bom, mas será que ser criativo e acender aquela luzinha que o Adriano falou é suficiente para inovar? Hein, Maíra? Será o que é inovação? Inovação, segundo o Silvio Meira, é a criatividade emitindo notas fiscais. E aí, no ambiente corporativo, né? A gente está fazendo o quê? A gente está criando algo que está gerando valor, que tem mercado, que de fato está solucionando a dor de alguém, está fazendo sentido para alguém, gerando valor para alguém. Eu gosto de utilizar também o conceito de que inovação é gerar valor para alguém. Então, a gente está criando valor, as pessoas estão percebendo valor naquilo que eu desenvolvi e apresentei. Gerar valor para alguém. Boa! Essa definição combina direitinho com o nosso case de hoje. Por falar nisso, vamos dar logo aqui o serviço antes que eu me esqueça. A prova de vida digital pode ser feita pelos aplicativos Meu INSS e sougov.br. Para utilizar esse serviço, é preciso ter a biometria facial cadastrada nos bancos de dados do TSE ou do DETRAN. Peraí que o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Roosevelt, explica melhor. Então, as pessoas que têm a carteira de motorista digital ou que fizeram o seu recadastramento por biometria junto ao TSE, essas pessoas podem fazer o procedimento via aplicativo do Meu INSS. E o interessante também, gente, é que essa ferramenta inovadora traz economia não só de tempo, mas de dinheiro público. Vamos ouvir o que diz o Rafael Punha, diretor de sistemas e informações gerenciais do Ministério da Economia. Essa modernização significa uma economia para a administração pública, no atendimento e nos custos de notificação, e também para o beneficiário, que não precisarão se deslocar para realizar a prova de vida, o que representa uma economia aproximadamente de 7 milhões de reais ao ano. Mas voltando aqui a esse processo de inovação. Até essa ideia entrar no ar, um longo caminho foi percorrido. Envolveu até mudança de legislação. O Alessandro Lima, que é analista de tecnologia da informação da divisão de fomento à inovação da Dataprev, acompanhou de perto essa trajetória e sabe bem disso. É persistência que chama, né, Alessandro? Nós tivemos alguns impulsionadores da ideia, mas também nós tivemos algumas coisas que atravancaram, que seguraram a ideia, mas no final a ideia se provou útil para a sociedade e está no ar. Vamos ouvir a Maíra do Vale de novo. Maíra, quando a gente tem uma boa ideia, como a da prova de vida, o que é preciso fazer em primeiro lugar? Tem gente que se apega à ideia e fica assim, eu não vou contar a minha ideia, porque senão alguém vai roubá-la de mim. Bobagem. Eu costumo dizer que conte a sua ideia para muita gente. Quanto mais pessoas você contar, é melhor. E aí eu também começo a atrair pessoas interessadas naquele mesmo objetivo, a trabalhar comigo ou a contribuir com aquela minha ideia. Olha que bacana. Bacana mesmo, hein? Já pensou se o Adriano Dodó tivesse guardado essa ideia só para ele? Não teria levado para a equipe do Hackathon, nem teria vencido a competição, e os idosos precisariam continuar enfrentando filas e deslocamentos para fazer a prova de vida. Mais alguma dica para quem quer inovar, Maíra? A gente precisa começar a repensar que benefício eu entrego e como eu posso entregá-lo cada vez melhor. A gente ainda tem muito para falar sobre inovação e como usá-la no nosso cotidiano. Mas isso vai ficar para o próximo Inovaí, o podcast da Dataprev. Eu sou Ana Pimenta e fico por aqui. Até a próxima. Dataprev por você. Dataprev pelo Brasil.